Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para mais uma cápsula do conhecimento para hoje. Nós vamos ter uma substância que também é muito interessante, porque a gente utiliza, assim como eu falei de Gansal, em várias fórmulas, a gente utiliza essa substância. É uma substância que está na categoria de drenagem da umidade. Então, é uma substância que vai drenar a umidade. Hoje nós vamos falar de Fulium. Fulium é o pória, aquele macrofungo que todo mundo gosta. Então, Fulium tem uma predileção para penetrar no meridiano do coração, do baço, do pulmão e também do rim. Então, ela vai atuar nesses órgãos, porque a função dela de diurese é muito interessante, muito boa. Ela tem um sabor doce e brandamente doce e uma temperatura neutra. Então, ela é muito tranquila de se usar. Mas, claro, tranquila, mas tem lá seus cuidados que nós temos que ter. Funções de Fulium. Fulium, então, ela vai ter uma função de drenar a umidade e também de dar o suporte ao baço. Então, ela tem a função de suplementar o baço e drenar a umidade. Outras funções que também vamos ver de Fulium, que é extremamente utilizada na diurese. Outras funções como também acalmar a mente, é a função de Fulium. Existe uma outra substância que nós vamos falar também que tem uma função até, e é diurética também, que é até melhor que Fulium, para acalmar a mente. Ou seja, ela tranquiliza o coração, por isso que ela penetra no meridiano do coração. Então, isso que nós vamos observar em funções, estas são algumas delas, mas nós vamos ter muitas outras para falar, claro, dentro do curso de farmacologia do IEFIC. Então, nós vamos ver que a dosagem de Fulium, ela tem aí entre 9 e 15 gramas que nós podemos utilizar. Claro que dependendo do que nós vamos usar, o sentido que nós vamos ter na fórmula, no nosso raciocínio, podemos elevar essa dosagem para 20 até 25 gramas, dependendo, claro, da síndrome. Alguns cuidados que tem que ter, claro, pacientes com muita deficiência de 1, devemos usar uma dosagem alta, porque Fulium é doce, então ela pode comprometer. Tá bom? E atenção a, principalmente, o sinergismo, a interação entre ervas da medicina chinesa e entre ervas, entre elas mesmas, existem as interações, e a interação entre ervas da medicina chinesa e medicamentos alopáticos. Por exemplo, diuréticos, nós temos que tomar um cuidado ao aplicar, ao prescrever Fulium, né, por causa desse sinergismo de pessoas que utilizam diuréticos. Então, pode potencializar a ação do diurético. Então, só tomar esse cuidado, tá bom? E farmacologicamente falando, então nós temos aí funções como, uma função antineoplásica, como diurética, tá? Então, existem outras funções farmacológicas que você pode ver lá no curso, tá bom? Então, a pílula, ou a cápsula do conhecimento de hoje é Fulium, passamos por ela e nos vemos amanhã para darmos continuidade às nossas cápsulas diárias. Até amanhã, tamo junto!